Muito obrigada, Excelência. Declaração de voto da bancada parlamentar da Arnamo. Nós, deputados da bancada parlamentar da Arnamo, a bancada que representa o verdadeiro voto expresso nas urnas pela maioria do povo moçambicano, votamos contra a aprovação da comunicação do pedido da República à Casa Magna do Povo pelo termo do estado de emergência pelas seguintes razões. Esperávamos que os dados fossem detalhados conforme prevê o número 1 do artigo 298 da Constituição da República que dispõe que no termo do estado de emergência, do sítio de emergência, o pedido da República faz uma comunicação à Assembleia da República com uma informação detalhada sobre as medidas tomadas ao seu abrigo e a relação nominal dos cidadãos atingidos. Quando falamos de cidadãos atingidos, falamos daqueles senhores que perderam a vida, cujas mães agora estão, de qualquer maneira, as esposas ficaram viúvas. A comunicação omite dados muito importantes para quem quer monitorar e fiscalizar o trabalho feito e os seus custos. Por isso, votamos contra. Na página 39, os primeiros três parágrafos apresentam um ajuste direto no processo de contratação e o respectivo custo global, sem fazer detalhe. Tratam-se de 14.204 processos de contratação com custo de 68,22 mil milhões, ou seja, 68 bilhões de meticais e não indica o que se comprou, para quem e onde compraram e quem foi o beneficiário e qual foi o custo da unidade ou do lote de cada item. É uma comunicação que não permite a percepção do que está-se a fazer e viola o número 1 do artigo 298 da nossa Constituição da República. Na área da saúde, 110 processos por ajuste direto, com custo de 3,32 mil milhões de meticais, ou seja, mais de 3 bilhões e 300 milhões de meticais. Não há detalhe do que foi pago, onde foi pago, onde foi alocado, em que hospital, quem são os beneficiários, qual foi o custo de lote ou unidade do que se comprou. Esta prática facilita negociadas e lese a pátria, lese as nossas finanças públicas. Senhor Ministro da Saúde, cuidado, o Xang hoje está a sofrer. Na página 47.31, intervenção da GFDS, tivemos conhecimento pela imprensa que alguns membros da polícia assassinaram pessoas em Lixinga, Nampula, Beira e Matola. Mas a comunicação não faz referência a esses fatos. O que se pretende com esta omissão? O que o presidente da República ganhou com essas mortes? A comunicação, na comunicação falta detalhe, a relação nominal dos cidadãos atingidos. Detalhar em bom português é permenorizar ou detalhar o serviço, distribuir os contingentes para cada serviço. Detalhe é dar pormenor, particularidade. O que a comunicação traz não é detalhe, está muito longe do que o povo esperava ouvir. Estamos perante dinheiro público ou solicitado em nome do povo que sofre. E o povo quer saber do uso desse dinheiro, moeda a moeda ou 500 a 500. O povo quer saber o que se comprou, onde foi usado. Sobretudo, em que hospitais? O povo quer saber o que aconteceu em Lixinga, Beira, Nampula e Matola, para termos óbitos por causa de disparos da polícia. No ponto 27, página 40, a comunicação destaca que os caminhonistas provenientes de Malau e Zâmbia são potencial risco de transmissão da Covid-19 no corredor da Beira. Mas, olhando para os dados, Maputo-Cidade e Maputo-Província estão muito acima dos dados das três províncias, nomeadamente Tete, Manica e Sofal. A questão que precisa da resposta é por que Maputo-Cidade e província estão acima? Os seus dados estão altos. Será que os zambianos e malauianos vêm passar a noite a Maputo? Obrigado.